O que é o livro de Orações do Fundo da Alma? O que é o livro de Orações do Fundo da Alma? Eu sou só psicólogo, eu só fiz os cinco anos de psicologia e nada mais. Então, por total responsabilidade minha, chamo-me analista junguiano. E ao me chamar assim, eu me sinto livre para me expressar numa linguagem familiar aos junguianos. E por essa razão, posso começar a minha narrativa desta pequena história dizendo. Isso é típico dos junguianos. O destino tem um valor muito importante na vida dos junguianos. Um valor muito importante na vida de Jung. Então, a moda junguiana, eu posso começar o meu discurso dizendo. Quis o destino que eu, certa vez, tenha me deparado com as obras completas de Melanie Klein. E seguido um impulso interior que me convidava a estudá-la, cedir a esse impulso para descobrir, entre perplexo e decepcionado, como fui capaz de passar tantos anos da minha vida sem conhecer aquelas teorias psicológicas que me pareceram tão essencialmente importantes no conhecimento profundo da alma humana e de seus eternos conflitos entre o bem e o mal. O impacto dos estudos de Klein sobre a minha psique e o conteúdo profundamente humano de suas pesquisas levou-me na direção de outros autores importantes do seu grupo. Foi assim que conheci os trabalhos de Wilfred Bion, tão fundamentalmente importante para o conhecimento do funcionamento e da psicanálise das psicoses. Foi assim que eu procurei ler o possível de Herbert Rosenfeld. Reconhecendo em Abraham e Reich, os pioneiros nessa pesquisa, Rosenfeld desenvolveu uma noção de narcisismo maligno que me impressionou profundamente pelos fortes paralelos que eu, como junguiano, pude notar entre suas descrições da gangue psicótica, gangue esta que se assemelha a um grupo de marginais sob a forte dominação de um líder louco e as descrições de experiências demoníacas de místicos como Santo Antão, Doroteu de Gaza e Gertrude de Helfth para ficar apenas nesses três exemplos. Eu vi um paralelo muito próximo entre as descrições dessa estrutura psicótica que funciona como uma gangue que tem um líder completamente louco que controla essa gangue rumo à destruição do aparelho mental tido como psicótico e as descrições de experiências demoníacas de Santo Antão, por exemplo. que eu...